Olá, meu nome é Aníbal Tavares Rezevedo, sou professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp e hoje nós vamos ter nossa terceira aula de modelagem e simulação falando sobre o tópico de cadeia de Markov. Nós começamos esse tópico com variáveis aleatórias. Repare que variáveis aleatórias surgem num contexto, por exemplo, de previsão da demanda. Como determinar a demanda de um certo produto? Por que isto é importante? Veja que isto é importante para determinar qual o número de peças será pedido ou ainda quantas máquinas comprar ou mesmo se é necessário comprar máquinas. Ou será que é necessário expandir uma unidade existente ou construir uma nova unidade? Tudo isso depende dessa primeira pergunta, que essencialmente é uma variável aleatória. Vamos ver como podemos tratar esse problema. Essencialmente, nós vamos usar o conceito de cadeia de Markov e é importante, antes de chegar no conceito de cadeia de Markov, dizer como uma variável aleatória se comporta ao longo do tempo. Isso é importante também, por exemplo, para o problema de preço de ação na bolsa de valores. Ou ainda, estimar a demanda de energia elétrica ao longo do tempo. O que quer que seja, nós vamos estudar um problema, como podemos associar um processo estocástico a uma coisa chamada cadeia de Markov. Isso nós vamos ver como chegar em cadeia de Markov. Mas antes, nós temos que saber o que é um processo estocástico. Processo estocástico é tal que nós vamos pegar uma determinada característica de um sistema e vamos observar em pontos discretos do tempo essas características. De modo que nós vamos utilizar uma variável x de t que identifica como vai ser modificada essa característica do tempo ao longo do tempo. Vou dar um exemplo que vai ajudar. Voltando então, vamos analisar melhor aquela parte da definição que fala. Então, na maioria das situações, x de t não é conhecida como certeza antes do tempo t e deve ser vista como uma variável aleatória. O que significa exatamente isso? Imagine, então, que nós temos o seguinte. Um dado de seis faces. Nós não podemos prever, obviamente, qual será a próxima face após o lançamento do dado. Então, nós podemos utilizar esse sistema que envolve uma variável aleatória, qual é a face que vai sair do dado, para o nosso exemplo. Então, o estado desse sistema pode ser de um até seis. E não é, em princípio, possível estimar qual será o próximo estado de um dado após o lançamento. Vamos verificar como utilizar esse conceito junto com a variável x de t. Imagine que nós vamos utilizar o dado de seis faces. E lançando esse dado de seis faces, no primeiro lançamento obtivemos a face 6. Isso significa que a face 6 será... O estado do nosso sistema x0 será igual a 6. Jogamos novamente o dado e após, sabendo que esse estado foi obtido, lançando novamente o dado, nós obtivemos, no segundo lançamento, o segundo estado do sistema, no tempo t igual a 1, que é a face igual a 4. Esse processo pode ser repetido de modo que, após vários lançamentos, nós vamos ter vários valores de x de t, um para cada instante de tempo, correspondendo aos estados do nosso sistema ao longo do tempo. Então, com esse conceito em vista de variação de uma determinada característica do nosso sistema ao longo do tempo, nós podemos definir o que a gente chama de processo estocástico discreto no tempo, que é, na verdade, a descrição da relação entre essas variáveis x de 0, x de 1 e x de 2. Agora, vamos ver algo interessante relacionado ao processo estocástico discreto no tempo. Vamos ver os seguintes exemplos. A ruína do apostador. Nesse exemplo, nós começamos com um saldo inicial de 2 reais e o nosso estado inicial x de 0, portanto, do sistema, é igual a 2. Pode ser que, lançando uma moeda ou um dado, nós tenhamos uma probabilidade de perder. Essa probabilidade é 1 menos p e, ao perder, automaticamente, o nosso saldo será reduzido sempre em 1 real. Toda vez que você perder, você perde 1 real. Mas e se você ganhar? Você ganhará 1 real. Vamos ilustrar essa possibilidade. Vamos lá. Então, imagine que nós estamos nesse saldo inicial, jogamos o nosso dado ou uma moeda e ganhamos. Passamos, portanto, de 2 para 3 reais. Ok. Interessante. Vamos colocar todas as possibilidades aqui. Temos a possibilidade de perder e passar para 1 real ou ganhar e passar para 3 reais. Quando, até quando você deverá repetir esse jogo? Você deverá repetir esse jogo até atingir 2 estados. Um estado não muito agradável será de quando você não terá mais dinheiro nenhum. O outro possível estado será quando você tem 4 reais. Um valor limite a partir do qual você sai do jogo com um dinheiro no bolso e fica feliz com isso. Um bom conselho para quem quer frequentar cassinos. Saiba que permanecer ganhando dinheiro em cassinos não é um estado que você vai permanecer. Alguma hora você vai ficar com zero reais. Para colocar todas as possibilidades da ruína do apostador, temos esse gráfico aqui. Começamos com o saldo inicial e terminamos ou com zero ou com um saldo de 4 reais. Ok. Muito bem. Você pode, então, agora fazer essa atividade para ver se conseguiu entender a dinâmica do jogo. Repare que nós vamos construir uma tabela que tem as jogadas e colocamos numa segunda coluna o estado atual ou o saldo que você tem atual e uma perguntinha, você ganhou ou perdeu, após jogar um dado ou uma moeda? Se você ganhou, saiu, por exemplo, cara, você vai passar de 2 para 3 reais. Se você perdeu, sinto muito, mas como você perdeu, seu saldo será reduzido. Vejamos como. Passará, dado que saiu o coroa e você perdeu, passará de 3 para 2 reais. Entendido essa atividade, tente fazer essa atividade. Entendido essa atividade, vamos passar para um outro exemplo. Quais são os possíveis estados da ruína do apostador? Nesse caso, quais são as possibilidades de saldo que nós temos nesse jogo? Eu coloco aqui 0, 1, 2, 3 e 4. Esses são os estados do nosso sistema. São os possíveis saldos que você pode ter ao longo do jogo. Vamos agora a outro exemplo, bastante interessante. O bola na urna. Você começa com uma urna com duas bolas e você retira uma determinada bola. Seleciona uma determinada bola, aleatoriamente, para ser retirada da urna. E o passo seguinte é usar uma moeda para determinar se a bola será pintada de branca para vermelha ou de branca para preta. Devolve esta bola para a urna. Suponha agora que você está num outro momento do jogo e nesse outro momento já foram coloridas as bolas brancas, de modo que temos apenas a bola vermelha e a bola preta. O que vai acontecer agora que nós temos apenas bolas coloridas? Veja que a dinâmica do jogo será diferente. Vamos ver. Aqui, retiramos, selecionamos aleatoriamente a bola vermelha. O lançamento da moeda é indiferente ao que acontecerá com essa bola. Então, essa bola, necessariamente, terá que ser pintada de outra cor, independentemente do lançamento da moeda. Ou seja, isso simplesmente não deve ser considerado. A outra possibilidade é que você tenha retirado a bola preta. E ao retirar a bola preta da urna, você terá que apenas trocar a cor. Veja novamente que, independente do resultado da moeda, a bola preta passará para a vermelha. Ok? Então, para nós colocarmos todas as possibilidades desse jogo claramente, vamos ver o próximo slide. Aqui nós temos a transformação de bola vermelha para preta, de preta para vermelha. Quando nós temos todas as bolas coloridas. A outra possibilidade é quando nós temos bolas brancas, que poderão ser pintadas de cor vermelha ou preta, dependendo do lançamento da moeda. Num outro momento do jogo, o lançamento da moeda não influencia no resultado final da cor da bola sorteada. Ok. Vamos ver agora o seguinte, vamos fazer uma atividade interessante. Como nós vamos descrever os estados desse sistema? Dado que agora, antes nós tínhamos apenas um número para identificar o saldo na ruína do apostador, aqui não bastará apenas um número. Nós teremos que utilizar um vetor, onde nós teremos o número de bolas pintadas, em vermelho, que é a segunda posição do vetor, o número de bolas pintadas em preto, que é a terceira posição do vetor, e a primeira posição do vetor será o número de bolas brancas, que é 2, para quando nós estamos no início do jogo, ou seja, quando temos x igual a 0. Ou seja, quando nós temos duas bolas brancas, 0 vermelhas e 0 pretas, nós teremos x0 igual a 2, 0, 0. Vamos ver agora algo interessante sobre esse jogo. Imagine que, após o lançamento de uma moeda, a bola será pintada de vermelho ou preto, tal que o estado, o próximo estado depois do x0, será uma bola branca e uma vermelha, ou uma bola branca e uma preta. Vamos ver como traduzir esses vetores em gráficos. Está aqui o x0, e dado esse x0, nós fizemos o sorteio da bola branca com o lançamento da moeda, e combinando esses dois eventos, nós teremos ou a possibilidade de ter uma bola branca e uma vermelha, ou a segunda possibilidade de uma branca e uma preta. Vamos colocar todas essas possibilidades num único diagrama. Então, temos aqui x0, que é o estado inicial do nosso sistema, e aqui temos duas possibilidades para o x1, que é o estado seguinte do nosso sistema. Agora, vamos ver uma coisa interessante. Além dessa questão de como eu posso sair de um determinado estado do sistema para outro, nós vamos ver algo que vai ser interessante. Eu diria até estranho, considerando que nós temos probabilidade envolvida aqui. Veja agora que nós vamos ter uma situação em que nós conseguimos determinar exatamente o que vai acontecer no sistema. Veja o seguinte. Nós temos aqui uma urna com duas bolas vermelhas, e esse estado vai ter que passar necessariamente para o estado em que teremos vermelha e preta. pelo simples fato que qualquer bola retirada será preta e qualquer bola vermelha e qualquer bola vermelha será transformada em bola preta. Isso significa que nós passaremos de 0, 2, 0 para 0, 1, 1. Entendido isso, nós conseguimos estabelecer, então, uma espécie de relacionamento entre os sucessivos estados. E isso vai ser importante para a nossa próxima definição. Antes de falarmos das relações entre os estados, nós temos que fazer uma coisa muito importante. Quais são os possíveis estados? Como eles podem transitar entre si? Antes disso, nós temos que definir eles. Veja o seguinte. Para esse jogo, podemos definir exatamente seis estados. Vamos verificar quais são esses seis estados. Bolas brancas, branca e vermelha, branca e preta, vermelha e vermelha, preta e preta, vermelha e preta. Traduzindo isso, nós teríamos esses vetores correspondentes aos seis estados, representando esses seis estados. Agora vem uma coisa importante. Entendido que existem esses estados, entendido que existe uma certa relação entre esses estados, nós vamos definir cadeia de Markov. A cadeia de Markov é todo o processo estocástico discreto no tempo, ou seja, todo o processo em que eu consigo ter variáveis x de t. A cadeia de Markov vai ser um caso particular do processo estocástico no qual esta propriedade é válida. Esta propriedade afirma o seguinte, a probabilidade do sistema assumir um determinado estado, dado que ocorreram vários estados anteriores, é igual à probabilidade de o sistema assumir o próximo estado, dado o estado em que ele se encontra agora. O que significa exatamente esta equação? Vou falar melhor sobre ela. Então, mais importante do que a equação é exatamente a hipótese que ela significa. o que será que ela significa? Ela significa o seguinte, a equação 1 diz que a função de distribuição de probabilidade do estado no instante t mais 1 depende do estado no tempo t e não depende do que ocorreu até o momento que você chegou nesse estado x de t no tempo t. Trocando em miúdos, a gente costuma dizer que a cadeia de Markov é um processo sem memória. Não importa o que aconteceu no passado. Para você determinar o que vai ocorrer com o sistema no futuro, só depende do que está ocorrendo agora no presente. Então, não se importe com o que você fez de errado no passado. Basta saber onde eu estou para onde eu quero ir. É isso que importa na cadeia de Markov. E nós podemos ilustrar isso da seguinte forma. Nós temos um estado em que temos duas bolas vermelhas e a probabilidade de termos uma bola vermelha e preta ir para esse estado é uma probabilidade p igual a 1. Não há como ser diferente disso. Não importa se no passado, o passado desse estado x de t teve bolas vermelhas, pretas, brancas, todos esses estados aqui podem ser simplesmente jogados no lixo. O que importa é esse histórico que nós estamos jogando fora aqui não vão interferir nessa probabilidade. Isso é uma coisa extremamente forte e nós vamos ver algumas situações em que podemos aplicar isso. Antes disso, veja que quando temos cadeia de Markov basta saber a probabilidade do que vai acontecer no futuro sabendo o estado atual. Então, nós podemos simplificar esta equação por P de IJ. E como podemos guardar essa informação? Se essa informação tem dois índices, um índice I e um índice J, nós podemos usar uma matriz. Vamos ver como isso pode ser feito? então, o que é importante aqui é na linha dessa matriz nós sempre temos qual é o estado em que você se encontra. É o nosso estado inicial. E o que é importante? cada probabilidade dessa matriz aqui ela tem que ter seguir as propriedades de probabilidade. Ter valor maior ou igual a zero ou menor ou igual a um cada um dos elementos. E, dado que eles respeitam isso, nós temos aqui um estado inicial e a coluna identifica os possíveis estados finais. Vou dar um exemplo para ilustrar melhor esse conceito. Veja que o elemento P1,2 é a probabilidade de sairmos do estado I igual a 1 num tempo T e ir para um estado J igual a 2 em T mais 1. Ok? Uma outra característica muito importante de cadeia de Markov é referente à soma dos elementos numa determinada linha da matriz. Veja que ela segue a seguinte lei a soma de todas as probabilidades deve ser igual a 1. Uma outra forma de você armazenar essa informação de você representar essa informação é utilizando o que chamamos de grafo. E esse grafo vai ter os seguintes elementos vai ter os nós e conectando esses nós nós teremos o que eu chamo de arco. Então, essencialmente, nós temos o seguinte, se eu estou no estado I, qual é a probabilidade de ir para um estado J? Essa probabilidade é P, I, J. Nós podemos aplicar esse conceito para fazer várias conexões entre os estados usando tanto os nós como os arcos. Um terceiro exercício interessante é o exercício relativo a encontrar o grafo e a matriz de transição da ruína do apostador. Nesse caso, eu sugiro para resolver esse exercício, primeiro determinar o grafo e depois construir a matriz. Então, vamos a ele. Lembre-se aqui da ruína do apostador, da dinâmica da ruína do apostador. Primeiro passo para resolver esse exercício é coloque o grafo. Mas como vamos construir esse grafo? Primeiro, nós colocamos o estado inicial com R$ 2. Dado que eu tenho R$ 2, eu posso ganhar e ir para o estado 3 ou posso perder e ir para o estado 1. supondo agora que eu estou no estado 3, eu posso sair do estado 3 e ir perdendo, indo para o estado 2, ou posso ganhar e ir para o estado 4. Posso também, chegando no estado 4, apenas fazer um único movimento, permanecer no estado 4, pois aqui o jogo se encerra. Se eu estou no estado 1, posso sair do estado 1 ganhando dinheiro, indo para o estado 2, ou ir para zero, perdendo dinheiro. Nesse caso, se eu perder, não consigo mais, então, sair desse estado zero. Esse grafo, essas informações, podem ser colocadas numa matriz. Essa matriz é a matriz de transição e essa matriz de transição vai ser construída como? Vamos pegar a segunda linha da matriz. A segunda linha da matriz significa que nós estamos no estado 2. Podemos sair do estado 2 para o estado 1. Isso corresponderá a dizer que, dado que estamos no estado 2, podemos ir para o 1 com uma probabilidade de 1 menos P. Ou, podemos sair do estado 2 e ir para o estado 3 de acordo com uma probabilidade P. Podemos repetir esse processo para todas as linhas da matriz de modo a obter essa matriz. Vou fazer um destaque aqui. Observe que o elemento 0,0 e o elemento 4,4 temos 1, pois nesses estados não conseguimos mais sair deles. uma vez atingido esses estados nós não sairemos dele. Vamos fazer mais uma atividade interessante. Antes dela, vamos fazer a verificação da propriedade que a soma dos elementos numa determinada linha tem que ser igual a 1. Se, no seu caso, isso não ocorrer, tem algo errado. Para o exemplo da bola na urna, nós também temos um exercício de encontrar o grafo e a matriz de transição em um passo e aqui eu vou passar brevemente algo que deverá ser feito com cuidado e vale a pena para você verificar os seus conhecimentos. Lembrando aqui que bola na urna é essencialmente essa dinâmica que nós já passamos, o que nós vamos fazer é pegar uma determinada linha dessa matriz que ilustra todas as possibilidades de transição entre os vários estados e nós vamos pegar apenas uma determinada linha para preencher. Vamos lá. Suponha que nós pegamos a linha em que temos uma bola branca e uma bola vermelha. Essa determinada linha irá ser obtido os valores das colunas. como nós vamos obter os valores das colunas? Simulando a dinâmica do jogo bola na urna. Vamos ver como isso é feito? Vamos lá. Tenho uma bola branca e uma bola vermelha. Se eu sortear a bola branca com probabilidade de meio e pintar com probabilidade de meio ela de vermelho, teremos estado em que as duas bolas são vermelhas. Isso tem uma probabilidade de um quarto de ocorrer. Vamos marcar aqui, portanto, na coluna zero, dois, zero, um quarto. A outra possibilidade é qual? Supondo que a bola branca virou bola preta, com probabilidade um quarto, nós teremos o estado em que uma bola é vermelha e uma é preta. Então, nós vamos marcar na coluna zero, um, um, um quarto também. Finalmente, nós vamos pegar, supor que nós sorteamos a bola vermelha com probabilidade e meio, mas para a bola vermelha só existe a possibilidade de virar bola preta, com probabilidade e meio também. Portanto, nós iremos para o estado um, zero, um, com probabilidade e meio. Finalizando esse exercício, nós teremos probabilidades um quarto, um quarto e meio, com todas essas possibilidades aqui. Conseguimos preencher essa linha. Para completar o exercício, é necessário que você faça, repita o processo para todas as linhas. Finalmente, após repetir o processo para todas as linhas, a matriz final deverá ser essa. o grafo correspondente será um pouco menos, um pouco mais confuso que o da ruína do apostador, mas esse é o grafo associado àquela matriz. Um último exercício que eu sugiro para você verificar se conseguiu entender os conceitos de grafo e de matriz de transição em um passo é esse exercício 5. Tente fazer esse exercício para fixar os conceitos que foram passados. Para mostrar qual é a resolução dele, tenho aqui que colocar quais são os estados sol e chuva e estabelecido uma relação numérica entre os possíveis estados que esse sistema pode assumir, nós teremos essa matriz de transição em um passo e esse grafo associado a essa matriz de transição em um passo. Com isso, nós finalizamos essa aula sobre cadeias de Markov e espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima aula. a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto